Você que é mãe ou pai já pensou em contar a história da música brasileira para as crianças? Pode ser difícil encontrar material disponível sobre esse assunto voltado especialmente aos pequenos. E foi pensando nisso que dois jornalistas e uma cantora e historiadora criaram a coleção Ritmos do Brasil. Já tem livro sobre samba e bossa nova e choro e música caipira e agora acaba de ser lançado a edição Jovem Guarda e Tropicália. Para a gente saber mais sobre isso, a gente está com o Camilo, que é um dos escritores do livro. Seja bem-vindo, Camilo. Obrigado, Thalita. Conta para a gente, foi essa a ideia mais ou menos? Não tinha muito material sobre isso e vocês resolveram lançar essa coleção, foi? Foi isso. Como contar para as crianças um pouco da história dos ritmos que a gente escuta. Para a gente é muito fácil falar assim, isso é samba, isso é baião, isso é música caipira. E as crianças não necessariamente conseguiam entender isso. E a gente achou que era legal, até para eu ver junto, ler junto, ouvir junto, buscar os discos na estante, colocar para tocar. É uma experiência legal, familiar. Você tem filhos, você lê para os seus filhos? Então, foi pensando nos seus filhos um pouco que você... Foi pensando nos filhos da Carla, que é uma das autoras, que os filhos são um pouco mais velhos. É porque a idade é para 9 a 13 anos, né? É, 8 a 13 principalmente. Os meus filhos hoje têm 5 e 2, mas eles vão chegar lá também. Eles gostam de ver as ilustrações e eu mostro também as músicas para eles. Foi difícil trabalhar com linguagem para jovens? Como que foi isso? É uma linguagem diferente ou conseguiram adaptar bem? Como que foi? É, então, acho que esse foi um dos grandes baratos do nosso trabalho, assim, de que tem coisas que a gente para e pensar como é que a gente vai mostrar, como é que a gente vai falar para a criança, a música, o jazz, explicar o jazz para a criança, como é que a gente vai explicar a ditadura militar para a criança. E eu acho que o tempo todo foi uma coisa que a gente levou em consideração, mas acho que deu para tirar de letra, assim, foi... O livro de agora, principalmente, esse Jovem Guarda e Tropicália, ele tem esse contexto político, época de ditadura militar? Vocês tratam também sobre contexto histórico? Tem, o tempo todo. Comportamental, roupas, costumes e, né, nesse livro, principalmente, a gente não consegue trabalhar para falar de Jovem Guarda e de Tropicália. Agora a gente tem que primeiro falar da Jovem Guarda com essa coisa da música americana chegando no Brasil, a disputa em se guitarra elétrica pode ou não pode. Havia um Fla-Flu também, muito parecido com o que a gente vê hoje, mas ligado em relação à música nisso, né, de que a música autêntica brasileira e essa música americana. E depois a Tropicália toda, para você contar, você tem que falar de ditadura, de censura. Caetano e Gil são exilados, né, no finalzinho da Tropicália. Vão morar em Londres, tenha proibido proibir, tem prisão. Aquele abraço, por exemplo, a música do Gil, esse nome, ele foi feito na despedida do Gil do Brasil e era como os carcereiros falavam para ele quando ele deixou a prisão. Gil, aquele abraço. Inclusive, vocês contam de onde vem o nome Jovem Guarda, por exemplo, vocês trazem esse tipo de informação, né? É, o Jovem Guarda é um barato, porque é um programa de televisão, né, ele é um ritmo, um ritmo não, né, um movimento musical que surge com um programa de televisão que tinha esse nome, com a Vanderlei, o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos. E esse nome do programa foi dado pelo Carlito Maia, curiosamente o mesmo publicitário que criou o Optei. E ele foi inspirado numa frase do Lenin, por incrível que pareça, que falava que o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha guarda já está ultrapassada. Então, ele é uma coisa da juventude daquela época. É bem histórico, né, traz bastante, então, de história, contexto histórico e cultural, né, não só da... Mas o mais legal acho que são os episódios mesmo, né, como é que Roberto conheceu o Erasmo, como é que a Tropicália nasce em 67 com uma vaia monstruosa que o Gil recebe no Festival da Record, quer dizer, essas coisas são muito gostosas de contar. E como tem sido a aceitação das crianças? São sempre muito legais, assim, tem gente que eu já soube que quis o primeiro, daí que pediu o segundo e foi querer comprar o terceiro agora, que está acompanhando a coleção. E as famílias também falam muito disso, assim, de que como é legal sentar junto com o filho para poder mostrar as suas músicas que ouviam e que ainda ouvem também, né, que é um repertório muito dos pais. É, traz um pouco da memória dos pais, né, de viver junto isso de novo com as crianças. Vocês trazem também dicas de música para ouvir, daí falando do movimento e algumas letras de música que eu estou vendo aqui, é isso, vocês dão, assim, dica de playlist, por exemplo? Damos. A gente mostra algumas músicas, assim, significativas e simbólicas de cada um desses ritmos, de cada movimento. Sim. A gente coloca a letra, conta a historinha de como é que a música foi feita. Splish Splash, por exemplo, que era uma versão de uma música americana, a primeira que o Roberto gravou junto com o Erasmo, essa coisa toda a gente vai contando para compor essa história. É, eu vi que vocês contam que é tanto dos pais passando para a criança, mas de repente a criança passando para os pais. O pai não estava tão envolvido nesse ritmo, não é tão fã, mas vai passar a entender melhor também, caso a criança leia para o pai, por exemplo. Sim, é vice-versa, né? Vice-versa. E as ilustrações também são muito bonitas, muita coisa, tem muito desenho, né? Quem que faz as ilustrações? Então, os dois volumes, o segundo volume, o terceiro volume é o Tiago Lopes, o primeiro volume foi o Carlos Araújo, né? São ilustradores diferentes, quer dizer, os dois livros mais recentes são do mesmo. Vocês planejam lançar outros agora? Então, a gente está vendo, né? A gente está pensando em falar, a gente está querendo contar a história do carnaval no próximo, no Brasil. Os diferentes carnavais, então vamos variar um pouquinho a pegada. Para entrar marchinha, um pouquinho de marchinha dessa história. É, e os carnavais no Brasil também, né? De como é que, o carnaval no Recife, o carnaval no Rio de Janeiro, os blocos de rua, né? Como é que eles começaram. Bacana. Mas também tem outras ideias, né? A gente não, a gente queria também, uma das ideias é poder abordar o baião, o forró também. Ótimo, que é o bem da cultura brasileira, né? É, no caso. Mas a gente não sabe, a gente precisa sentar com a editora para pensar no próximo volume. Sim. Estão à venda na livraria, é isso? Os livros? Estão à venda nas livrarias. Legal, bom presente de Natal. É. Obrigada, Camila, pela presença. Obrigado pela oportunidade. Sucesso com os livros. Bacana.